Bárbara Coelho, você tem uma data lembrada em todo o esporte mundial e por muitos brasileiros no nosso coração. É o dia 1º de maio de 94, foi o dia que a gente perdeu a Ayrton Senna na curva Tamburello lá em Imola. Eu lembro detalhes daquele dia, eu tava com meu pai, tava com meu irmão, a gente assistiu a repercussão daquele dia inteiro, o que aconteceu, né? Então acho que a gente que é brasileiro, a gente acordava muito mais pra ver Ayrton Senna do que pra ver a própria Fórmula 1. Tem razão, e eu tinha 7 anos, e os domingos de manhã simbolizavam a confraternização da família. E naquela manhã, meu pai, minha mãe, meu irmão, todos muito assustados, e claro que me marcou muito. Olha só, Bárbara, segundo o IBGE, a nossa população, 40% dela tem menos de 25 anos. Ou seja, pessoas que jamais viram o Ayrton competir, como é que era o Ayrton como cidadão, eles nunca tiveram a oportunidade de ver a Ayrton Senna guiando essa McLaren, ser tricampeão com tantas histórias guiando esse carro, né? Exatamente por isso o Esporte Espetacular levou alguns convidados especiais que conheceram muito a Ayrton Senna pra explicar pra essa geração quem foi a Ayrton Senna da Silva. E aí E aí Essa ideia vai ser no grito. A Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de fãs! A Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de fãs! E aí, bom dia para vocês. Bom dia! Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Quem já viu a cena da batida que nos levou a isso? Quem viu, levanta a mão. Por isso que eu digo que é quase inacreditável que ele tenha nos deixado há 25 anos. Vocês não sabem o que eu passei naquele dia. Quando eu disse, cena bateu, bateu forte. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Cena bateu forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. A gente ficava sempre nervoso quando o Ayrton corria, desde a primeira até a última corrida. Porque correr é uma atividade perigosa, né? Tanto é que o Ayrton morreu. Agora, mais agora, com os detalhes, com os arquivos, a gente vê um Ayrton Senna muito sério naquela manhã, não é? Muito calado, sem dar um sorriso. Nenhum sorriso ele deu. Muito focado, mas ao mesmo tempo chateado. Na sexta, o nosso Rubinho Barrichello quase foi. Vocês lembram daquela curva onde eu bati? Era uma curva feita a mais ou menos 200 km por hora. E só vi que o carro não aguentou a minha velocidade a hora que eu já estava em cima da zebra. Eu bati meu capacete no volante, eu quebrei meu nariz no volante e aí eu apaguei totalmente. E demorou seis minutos para eu viver de novo, que foi o que o médico falou. E aí, no ambulatório, eu não lembro do Ayrton. A primeira pessoa que foi saber como ele estava foi o Ayrton. Não deixaram ele entrar, não. Ele pulou o muro. E quando ele vinha saindo, encontrei com ele e ele ainda nervoso. Ele está bem, ele está bem. Mas como é que ele está? Eu falava, ele dizia, ele está bem, ele está bem. No sábado, morreu o austríaco Ratzenberger, nos treinos. O Ayrton parou. Desceu do carro, correu na torre de controle. E ali, talvez vocês não soubessem, tinha o movimento dele, do Gerhard Berger, do Nick Lauda. No domingo, eles estavam num cantinho conversando, preocupados com a segurança e aumentaram a segurança do carro. Não deu tempo para o Ratzenberger e, infelizmente, não deu tempo para o Sema. Depois da tragédia consumada, sempre aparecem os relatos de premonições e pressentimentos. São reações naturais de perplexidade diante da grande perda. Eu me lembro muito, nós estávamos treinando para o Campeonato Mundial de Basquete, no hotel. E eu estava assistindo embaixo, esperando o técnico chamar para a gente ir no ônibus para ir para o treino. E aí nós estávamos assistindo a corrida, quando aconteceu o acidente. Eu fiquei sabendo que ele tinha morrido pelo Gerhard Berger. A última imagem que tem dele era o helicóptero saindo. O helicóptero vai levar a nossa oração, a nossa fé. Eu dizia, vá com Deus, meu amigo, meu irmão. Seja forte, lute muito. Nós estamos com você. Nós, espectadores, ficamos com uma coisa na cabeça do tipo, não, não vai acontecer, não é? Para mim, a coisa mais marcante é o fato de ter visto a cabeça do Ayrton mexer. E quando ele mexe, a cabeça, para mim, era um sinal de vida, não um sinal de tchau. Ele ali já estava morto. Eu perdi um grande amigo, não sei o que dizer. Acho que a família perdeu um filho fantástico. Acho que não há como mensurar a perda. É um momento terrível. Terrível. Foi um choque tão grande, foi um choque tão grande, porque ele era muito, olha, eu me arrepio quando eu falo dele. Eu não acredito que isso tenha acontecido ainda. É difícil de acreditar que ele, o Ayrton Senna, a gente tenha morrido. Foi uma comoção brasileira, assim. Eu lembro que quando ele foi sepultado, a cidade de São Paulo parou totalmente. Milhares de pessoas em prédios, nos viadutos, nas pontes, nas marginais. Todo mundo super entristecido, como eu também. Acho que não só todos os brasileiros, mas uma grande parte das pessoas no mundo ficaram muito tristes. A gente estava perdendo uma pessoa que tinha vivido uma maneira diferente de vencer. Para falar desse carisma, sou o grande companheiro de equipe do Ayrton, o Berger. Sempre que vem, aos fins de semana, de corrida, as pessoas me falam. Você foi próximo a ele, conte como ele era como pessoa. Então, você ainda pode ver como as pessoas são interessadas na personalidade do Ayrton. Todos sabemos o desempenho que ele tinha na pista. Mas isso combinado com o carisma que ele tinha, fazia dele uma pessoa única. Por isso, 25 anos depois, ainda gostamos de lembrar como ele era, o que fazia. Eu sou muito feliz de ter sido amigo e companheiro de equipe dele. Me dá muito orgulho. Me faz orgulho de competir com ele. Eu tenho uma história para contar para vocês, particular minha. O pai dos meus filhos foi um dos primeiros patrocinadores do Ayrton Senna. E um dia, a gente estava jantando num dos restaurantes do meu ex-marido, junto com o Ayrton Senna. E eu vi um relógio que ele estava usando. E aí, eu fiquei com aquele relógio na minha cabeça, achei lindo. Aí, eu falei assim, nossa, Ayrton, procurei tanto esse relógio para comprar, cara, esse relógio não existe mais. Ele pegou, arrancou, o relógio me deu. Que é esse relógio aqui, ó. Para mim, esse relógio é de uma importância tão grande, porque me faz lembrar as noites que eu acordava. Reunir a família para torcer por ele. Era quase uma religião assistir a Fórmula 1 pela televisão, narrada pelo Galvão. Você acordava, domingo, e tinha, era para assistir horários diferentes. Eu costumo dizer que o Brasil acordava mais cedo, domingo, para ver o Senna correr. E os três títulos dele, vamos ver se alguém sabe, onde ele ganhou os três títulos mundiais? Onde? Japão. Japão. Por coincidência, os três títulos mundiais dele foram no Japão. A corrida era de madrugada. Nesses dias, o Brasil dormia mais tarde para ver o Senna ser campeão. Que pena que vocês não puderam ver isso. Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, eles vão dividir a curva. A Senna olha, olha de lado. Vai o Mansell, eles vão, roda com roda. O tríde que o Ayrton conquistou em Suzuka, teve um momento em que o Mansell estava vindo muito rápido, muito rápido. E entra na curva 1 e aí sai comendo poeira. Não estava conseguindo acompanhar o Ayrton e acaba rodando. Passou reto o Mansell! Acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar. Eu lembro bem o próprio Galvão falando na hora. Eu sabia, eu sabia, porque acho que o Ayrton tinha dado um toque para ele, que se ele estivesse liderando e ganhando o campeonato, ele deixaria o Berger passar. Eu sabia, eu sabia, que não deixaria o Berger passar. O Brasil! Guerra do Berger vence! Ayrton, que não é do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! O Senna também tinha uma coisa muito incrível de amar o país, o nosso país. Ele fazia muita questão, era uma marca dele pegar a bandeira brasileira. Ele estava num momento meio estranho no nosso país e tal. E quando ele começou a aparecer... A gente começou a ver o Ayrton ganhando, ganhando num lugar que é muito difícil de ganhar. Vou contar uma historinha para vocês. Essa aqui que vocês não tinham nascido mesmo, que essa é de 1986. Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado pela França. Nos pênaltis, no mesmo fim de semana, tinha uma corrida em Detroit, nos Estados Unidos. O diretor de equipe dele, o projetista, Gerardo Carrugge, muito amigo dele, muito amigo meu, francês. Os mecânicos de motores, franceses. E atormentaram a vida dele. Ele ganhou a corrida, parou o carro, tinha um brasileiro com a bandeira do Brasil e pediu a bandeira. E deu a volta da vitória com a bandeira brasileira na mão. Ele corria, ele vencia e ele levantava a nossa bandeira. Era uma marca dele pegar a bandeira brasileira toda vez que ele ganhava e dar pelo menos uma volta no circuito com essa bandeira. Aí vai ele! Aí vem Senna! Tem uma história muito legal do Ayrton Senna, que eu não lembro em que circuito ele estava correndo. Mas eu lembro assim, ele estava correndo e houve um problema na transmissão do carro. E ele completou a corrida com o carro empenhado na sexta marcha. E no final dessa corrida ele gritava. Vem aqui. Vem aqui. Lê aqui. Aqui, o que está escrito aqui? Ayrton Senna, 1991. GP Brasil, primeira vitória. O capacete dessa vitória. O capacete dessa vitória? É. Dessa vitória. Ayrton Senna! Ayrton Senna! Sabiam que ele nunca tinha ganho no Brasil? Ele corria, corria, toda vez acontecia alguma coisa e ele não ganhava. O carro dele foi ficando sem marcha. Do meio da corrida pra frente as marchas dele foram quebrando. É praticamente impossível você completar as voltas com apenas uma marcha. E ele segurou mesmo a direção na marra, no físico. E ele levou a corrida até o fim. Ele não tinha forças pra segurar o troféu. Mas aos poucos foi indo, ele segurou com uma mão, levantou. Completamente estressado fisicamente. Ele tentaria todas as formas, erguendo o troféu e conheci. Não há dor que possa impedi-lo e comemorar sua vitória. Seria impossível pra qualquer outro. Mas ele tinha essa capacidade de conquistar o que era impossível. Ayrton Senna se preparava muito fisicamente, se preparava tecnicamente. Ele treinava muito. Ele dedicava a vida dele àquilo que ele fazia. E quem o acompanhava nesse dia a dia e durante tantos anos? Meu velho parceiro, Reginaldo Leme. Ele quem fala sobre isso. Tá batendo na porta da Fórmula 1. O que sente o piloto nesse momento da carreira dele? Eu tô realmente muito feliz. Fora da pista, você tem tempo pra alguma coisa a mais? Pra cuidar de casa, arrumar o carro. O Ayrton era tão fanático nesse negócio de preparação física que as nossas viagens eram quase sempre longas. E quantas vezes a gente chegava, marcava um encontro no jantar. Quando encontrava, ele já tinha passado pela academia ou tinha dado uma corrida em volta do hotel. E ele me explicou com muita lógica uma coisa que até então eu não sabia. Aumentando a sua capacidade cardiovascular, você raciocina melhor. A sua mente está mais preparada pra raciocinar. Se isso vale pra qualquer esporte, por exemplo, um jogador de futebol, você imagine pro piloto de corrida que tem que reagir ali em questão de milésimos de segundo. Galvão, eu queria saber como era a relação entre o Ayrton Senna e o Nesson Piquet. Em alguns momentos, muito bom. Respeito muito grande, porque são dois dos grandes pilotos da história. Mas eles tinham formas diferentes de ver a vida. E em um determinado momento se desentenderam. Mas acima de tudo, profissionalmente sempre se respeitaram. Qual era o maior rival do Senna? Ah, era o Prost. O professor Alan Prost, o grande adversário dele. Eu me lembro muito dos títulos de 88. Ele largou, parecia que ia parar. E ele foi passando todo mundo. Ele criava momentos únicos. Já vem na oitava posição, faz uma recuperação fantástica, Senna. Tem a paz que vai, que vai, com tudo e passa a Prost. Passou o Alan Prost, ganhou a corrida e foi campeão do mundo pela primeira vez. Campeão Mundial de 1988! Todo mundo estava esperando para ver, falando assim, ah, será que esse cara é bom mesmo, não é? E aí, quando ele ganhou o Campeonato Mundial, as pessoas assim, ah, não, ele é bom mesmo. Em 89, quando eles bateram ali no S, vocês lembram dele entrando por dentro e dando uma fechada? Ele chegou na chiqueira e Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater! Assim bate, assim bate, o favorecido é Prost! Ali teve uma disputa não muito leal. O Prost bateu de propósito. O Prost saiu no carro, o Senna vai tentar voltar! Volta aí, só o Senna, depois da batida com o Prost! Ele tinha prendido a asa, deu uma volta inteira, parou nos boxes, trocou a asa dianteira, ganhou a corrida. Visivelmente emocionado aí, só o Senna! Logo após o final da corrida, o telão do autódromo de Suzuka mostrou insistentemente a imagem do acidente e tudo o que aconteceu na tentativa de Senna voltar à pista. E foi observando essas imagens que os comissários de prova concluíram que por não ter Senna percorrido normalmente a chicane na sua volta à pista, ele havia infringido o artigo 56 do regulamento da FIA. E a pena é a exclusão. No ano seguinte, em 90, Senna na pole position, Prost em segundo. E o Ayrton Senna só não podia deixar o Alain Prost ganhar. Logo na saída, o Alain Prost saiu na frente e o Senna... Prost largou o melhor e tomou a frente e Prost. Tomou a frente e ela Prost, Senna aposta, vai para o centro. E aí a batida, a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. O Ayrton tinha muita coragem de falar assim, eu não vou tirar o pé, vou até onde o cara, se ele fechar, a gente vai bater. Aquele momento foi um momento muito decisivo para o Ayrton, porque ele tinha na cabeça esse conflito. O conflito de ser um piloto genial, mas que em determinado momento ele, a vingança, vamos chamar assim, entre aspas, falou mais alto e ele fechou o Alain Prost. Nesse dia eu perguntei para ele assim, cara, mas bater daquele jeito, bater naquela velocidade, e falou, não, 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 sabe o que foi? Eu me atrapalhei, eu quis pisar no freio, repisei no acelerador. Nenhum dos dois ganhou bonito, esses dois tiros. A gente tem que ter um adversário. O nosso adversário não é, significa que seja nosso inimigo, mas quem vai falar sobre rivalidade é o Alain Prost. Todo mundo pensa naqueles momentos mais duros que nós tivemos, e foi duro mesmo, sabe, mas sempre com respeito. Mas durante o briefing, a gente sempre conversava como se não tivéssemos qualquer problema, falando sobre o carro, tentando chegar ao melhor acerto possível. Posso jurar que eu nunca, nunca menti sobre nada do carro, e tenho certeza que ele também. Isso significa que a gente tinha um respeito absoluto. Além disso, depois que eu decidi me aposentar, eu rio uma pessoa completamente diferente, muito próximo de mim, me ligando sempre para fazer perguntas. Toda vez que chovia, nós brasileiros ficávamos super contentes, porque a gente sabia que ele ia ganhar a corrida. Você sabe por quê? Que ele era tão bom na chuva, porque a primeira vez que ele foi andar de kate na chuva, ele não conseguia andar. E uma hora ele, ó, escorregou da pista e foi para a grama. E perdeu a corrida. E ele botou na cabeça, eu vou aprender. E toda vez que chovia, ele ia procurar em São Paulo algum lugar para correr, e ele corria até escurecer debaixo de chuva. Aí ele chegava em casa, assim, todo encharcado, que nem um pato molhado. Qual foi a reação do Ayrton quando ele ganhou a primeira corrida dele? Todas as vezes que ele ganhava, ele ficava muito feliz. O negócio dele era ganhar a corrida. A primeira vitória dele, que foi na Lotus, no segundo ano de carreira dele em Fórmula 1, foi numa tempestade em Portugal. Foi uma corrida muito marcante, porque o Ayrton quase deu uma volta no segundo lugar, na chuva. Mesmo estando liderando a prova, que eu estava numa posição tranquila, a situação era tão perigosa que eles deveriam ter parado a prova. Isso para ele era muito impactante, porque ele realmente sabia o risco que era correr na Fórmula 1. Você pensa, realmente, se... Até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso? Depois da morte do Senna, os carros começaram a ficar mais seguros, né? Mas teve que morrer um grande piloto. A primeira vez que eu sentei num briefing sem ele foi muito doído. Foi a primeira vez que eu comecei a sentir o peso de que o Brasil tinha perdido um grande ídolo. Fora o ídolo, então, um amigo. Então, fica muito, muito difícil de considerar dentro de mim, dentro do meu coração, que isso é verdade. Bom, e quem vai falar desse lado amigo do Ayrton Senna é o querido Milton Nascimento. Eu estava fazendo um show em Detroit. Quando vi uma pessoa da minha equipe, chegou e falou Você tem um cara da Fórmula 1 que quer te conhecer. E era o Senna. Passou um tempo, eu fui pra Londres. E quando vê, ele chega num show meu. Ele, o Mick Jagger e o Sting. Ele chegou e falou assim Caramba, você é um cara que está sempre com muita gente de televisão. Ele falar isso. Ele já era aquele cara. É um cara que eu carrego pela minha vida. Sempre. Até hoje, quando eu vejo o Ayrton Senna, ele me inspira. Porque ele foi meu grande ídolo. Você imagina, eu sou ídolo também. Você imagina, então, a importância que ele era. O gênio das pistas, nesse momento, nunca escondeu que Ayrton Senna foi seu grande ídolo. Lewis Hamilton. Hamilton, verdade mesmo tudo isso? Quando eu era criança, eu sentia que era alguém com quem eu me identificava. Quando eu assistia a Fórmula 1, não havia ninguém negro. Ninguém que expressava seus pensamentos religiosos. Ele era alguém super autêntico. Um piloto muito agressivo. Incrivelmente determinado. Um ícone. E me inspirou quando criança. Eu o vi e pensava. Eu quero ser como ele. Eu quero ser bom em todas as áreas em que ele era incrível. Pra ser como ele. E esse é um retrato do que era o Ayrton Senna. Principalmente uma determinação em relação ao espírito brasileiro que ele tinha e que deixou como legado. Como ele foi ajudado quando ele estava começando, a gente não pode esquecer de ajudar as pessoas quando a gente cresce também. E ele é ainda um grande exemplo. Hoje ele tem uma fundação que ele ajuda as crianças na educação. Ele falou comigo um pouquinho antes da corrida do Brasil, dois meses antes dele morrer. Ele só tinha vontade de ajudar. Porque ele era uma pessoa super bem sucedida, mas ele não queria viver num país onde ele dava certo e a maioria dos brasileiros não dava certo. A única diferença entre uma pessoa que dá certo e uma que não dá é que a que deu certo teve oportunidade. Eu acho que o Ayrton deixou um exemplo e as pessoas têm hoje muito carinho pelo Ayrton e pelo Instituto Ayrton Senna por conta disso. Eu acho que a mensagem que fica aqui hoje pra vocês, jovens que estão tentando chegar, é que o Ayrton sempre sonhou. É o sonho que vai fazer de vocês campeões como o Ayrton Senna foi pra gente. Ele não nasceu sabendo. Tudo o que ele fez, ele fez com mérito dele, de fazer, de ir atrás. Ele batalhava mesmo pra conseguir o que ele queria. Ele precisava mais. Ele queria emoção. Ele desafiava a si mesmo. Não era com os outros, era com ele mesmo. O negócio era com ele mesmo. Ele era meigo, ele era dócil. Ele lembrava de detalhes pra gente. Ele pegava uma flor e me trazia, sem ninguém falar nada pra ele. Ele foi sempre muito companheiro meu, desde pequeno. É uma saudades absurda. Meu nome é Neide Senna da Silva e eu sou mãe do Ayrton Senna da Silva. Volto ao início da história. São 25 anos já que ele nos deixou. Pra mim, continua. Que possa servir realmente de uma linha pra essa vida de vocês estar só começando. Vocês são o futuro desse país. Vocês são o nosso futuro. Lembra dele de vez em quando. Que é muito bacana. Vamos bater palmas pra Ayrton Senna? A Ayrton Senna do Brasil. A Ayrton Senna do Brasil. A Ayrton Senna do Brasil. Existe o atleta, com respeito a todos, e existe o herói. O Ayrton foi o nosso herói. E eu vou seguir a linha do Galvão. Eu espero que as pessoas sigam o Ayrton. Que tudo que a gente viu hoje, a gente não esqueça. Porque ele é o exemplo de comprometimento, de esperança, de amor pelo país, de amor pelas pessoas. E uma inspiração que tem que ficar pra essa nova geração que teve oportunidade aqui no Esporte Espetacular de conhecer a história do Ayrton Senna. Pra mim, um pouco mais velho, que viu o Ayrton na minha adolescência, que lembro das corridas, que lembro do jeito que ele era. Eu fui transportado pra essa época. Eu acho que é a gente que viu. É esse Ayrton que a gente quer lembrar. O da vitória de Estoril, debaixo de chuva. Aquele campeonato de 88 que ele passa todo mundo em Suzuki e ganha o título. A rivalidade com o Proch, com o Mansell, com o Piquet. É assim que a gente tem que lembrar do Ayrton. E é bom a gente ter ídolos. Ídolos que inspirem. Ídolos positivos, como foi e sempre vai ser o Ayrton Senna.